Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do mundo do Free Fire E é claro, né, mano, a gente sabe aí que atualizou aí, que logo logo vai estar chegando aí pra gente aqui no Brasil O evento da frigideira, né? Então nesse vídeo, galera, eu vou estar ensinando aí pra vocês como que vocês vão acessar o evento da frigideira Até mesmo antes, porque ele só vai chegar amanhã, então caso você queira acessar hoje e já ver os prêmios que tem lá É bem simples, cara, tá? Eu vi aí num site fazendo, que você copiava, colava e tal Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão acessar direto aí pelo seu celular ou pelo seu emulador, dependendo de onde você estiver jogando Primeiro, galera, quero mandar aqui um salve pra galera que comentou no último vídeo, né, galera? Que agora, a partir de hoje, eu vou tentar manter essa tradição de sempre trazer os salves aqui nos vídeos Então vamos começar aí, um salve especial pro Davi Brasil, que comentou Salve Tech, muito top o vídeo, valeu, mano, obrigado, salve Tá aí linda também, falando aí, agradecendo sempre quando sai novidades, ela vem primeiro aqui no nosso canal Muito obrigado pela preferência, tá aí linda Lycon Games, salve, mano, pediu um salve, então tá aí também o seu salve JokerTV, mano, que também tem um canal aqui no YouTube pedindo aí pra gente mandar um salve Então, salve aí, JokerTV Genival Filho, motos elétricas nos vídeos Esse aqui, mano, eu não entendi muito bem, mas salve Genival, seja bem-vindo ao nosso canal, valeu? E também pro David Santos, oficial OFC, né, pedindo pra gente mandar um salve aí pra Guilda Gladiadores É isso aí, mano, então, um salve especial aí pra Guilda Gladiadores Mandar um salve também pro Gustavo Braga, que também comentou no último vídeo Gustavo, aquele abraço, obrigado aí pela preferência e por estar assistindo o nosso canal aqui Deixando sempre o seu like aí, valeu? Brigadão Anonymous, like, like, é isso aí, mano, like, like, tamo junto TurnFF, salve também, valeu? E o KKS Bull, salve, mano Então, esses foram alguns dos comentários do último vídeo E é com muito prazer, mano, que eu tô começando a fazer aqui esses salves, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui Eu uso o emulador aqui, tá? Na maior parte dos vídeos eu uso o emulador porque fica mais fácil pra mostrar as coisas pra vocês, tá? Então, como que você vai fazer? Ó só, é simples Eu tô aqui no meu PC, deixa eu tirar aqui de tela cheia Tô usando aqui, ó, no caso, o emulador da Bluestacks, né? Muita gente me pergunta, ah, qual emulador que você usa? Cara, eu uso o da Bluestacks, que é esse que eu tô usando aqui, beleza? Então tá, aqui tá a minha tela toda Deixa eu mostrar aqui minha tela toda aqui pra vocês Pronto, assim fica mais fácil pra mostrar Vamos lá, então a primeira coisa que você vai fazer Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, carta mágica? Pois é, é nele que a gente vai clicar Só que primeiro você tem que desabilitar a sua internet Como eu tô no PC, eu tenho que desabilitar a minha internet por aqui, tá? Porque eu uso o cabo de rede conectado Então eu vou lá desabilitar aqui minha internet Beleza aqui, ó, você desabilita ela, tá? Desliguei minha internet aqui Carta mágica Deu erro? Só clica aqui pra ir, né? Aí agora você liga novamente sua internet Beleza Vem aqui no começo do link Tira esse ponto com aqui Coloca TW E aqui no Magic Grid Você digita Forge 2 E dá enter E... Voila! Tá aqui o evento da cozinha Do cozinheiro, né? E aqui são os itens que você pode ganhar Aqui é do carnaval Esse aqui na frigideira é diamante A frigideira é ouro, né? São os itens do pet Deixa eu pôr tela cheia pra ficar melhor Aqui, frigideira é prata Tá? Olha só esse tênisinho aqui Esse tênis é novo, hein? E aqui... A frigideira comum, né? Quando você... Ó, por favor selecione o kit do lado direito Para começar a cozinhar Aí você escolhe aqui qual kit que você quer Tá? Vamos pôr aqui kit básico aqui, ó Confirma Se tivesse, né? Se eu tivesse diamante já dá Mas não tenho Então, beleza Deixa eu fechar O que que é isso aqui? Cliquei e fecha aqui Pronto E pra melhorar a frigideira Você clica em kit premium Aí vai melhorando a frigideira Ela pode pegar aqui A frigideira diamante O ouro e tal Você vai... Como que você sabe Qual a frigideira que você pegou? Quando aparecer um item aqui Você vem aqui do lado E olha Pra ver qual que é o item E qual categoria que ele se encontra, tá? Depois que você escolheu o item aqui Escolheu o aprimoramento Vai aparecer um botão bem aqui Pra você tá trocando o item A cada cinco diamantes Você troca o item, beleza? Maiores dúvidas Você clica nessa interrogaçãozinha aqui, ó E aqui tem falando tudinho A data do evento Que vai do dia 24 até o dia 30 No caso ainda nem abriu pra nós, né? Mas já pode fazer Só que não vai cair hoje Só vai cair amanhã Beleza? Deixa eu voltar aqui pra página Quero ir voltar Aí, pronto Então, galera Espero que vocês tenham É Feito aí Comenta aí se deu certo O que que veio pra vocês Qual a frigideira que apareceu aí pra vocês Beleza? Eu sou o Marcelo Apotes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri